Coração Dime a mim, por que eu sempre termino, sem alimento? Coração, não é assim? Te apaixonas e em meu peito, há sofrimento Por que tinhas que entregar-te assim? Se em realidade só queria uma aventura Por que melhor não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora, que é o que eu faço? Para olvidar tanta dulzura Que me está levando a loucura Não é justo entrar assim em vida Não é certo não deixar salida Não o é Agora, 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 agora E a mim pensas que esta pasão Eu te contei, te uniria o medo Amar não é só um fogo Agora, 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 agora Você já não tem a salvação Me entrega se te esquece Que tu eres eu Coração E a mim, por que eu sempre termino E a mim, por que eu tenho que entregar-te assim? Se em realidade só queria uma aventura Por que melhor não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora, que é o que eu faço? Para olvidar tanta dulzura Que me está levando a loucura Não é justo entrar assim em vida Não é certo não deixar salida Não o é Agora, 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 agora Agora, 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 agora Já que inventas esta pasão Eu te contei, te uniria o medo Amar não é só um fogo Agora, 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 agora Agora, 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 agora Já que não tem a salvação Me entrega se te esquece Que tu eres eu Agora, 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 agora Agora, 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 agora Já que inventas esta pasão Eu te contei, te uniria o medo Amar não é só um fogo Agora, 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 agora Agora, 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 agora Quando você é minha salvação, te entrega assim, te olvida assim, tu és eu, coração, ai coração, coração.